Pega o caderno de português, a galerinha aqui da sala também. Olha só, vamos continuar com o nosso áudio desligado, tá? A tia vai apresentar a tela para vocês. Peguem o caderno de português. Ótimo, a tia vai deixar aí 15 minutinhos para fazer o cabeçalho, tá? Então, vamos deixar o áudio desligado para não atrapalhar quem está copiando, isso aí. 15 minutinhos, tá, galera? Caderno de português. Tia, a gente primeiro vai fazer o cabeçalho, primeiro? Tia, a gente primeiro vai fazer o cabeçalho, primeiro? Tua, a gente primeiro vai dar o custo de português. Tá? Tua, a gente pode fazer o cabeçalho. Tua. E aí 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 Bom, ó Vamos lá, ó Botem o em aula e escrevam o número 1 Já tô voltando Tia, a gente também quer escrever isso daí? Oi, tia Oi, tia. 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 Oi, meus amores. A tia vai subir, tá? Pra galera terminar de copiar. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Tia. Tia. Oi, tia. Ó, número um. Em aula, pula uma linha. Número um, dê o plural. E aí vocês vão botar essas duas palavrinhas. Depois a tia vai descendo mais, tá? Esperem um pouquinho que a tia já vai explicar como é que vai ser. Tá? Como é que é a atividade. Então vamos lá. Só vamos deixar o áudio desligado pra não atrapalhar quem tá copiando. Tia, olha só. Tia, olha só. É... É... Também vai ter que pular linha pra escrever essas duas? Sim, pular linha. Igual a tia botou aqui, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Tio... 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 E aí E aí E aí Galerinha, a tia subiu mais um pouquinho, ó Já coloquei a letra C E a letra D Tia, eu já acabei de escrever a letra A a letra B Isso, agora tem mais Tá aqui Tia, eu já escrevi a palavra Uva e a escola, tia Tá bom Tá bom Você vai escrever mais? Sim, tem mais Tia, eu já acabei de escrever a letra B Tia, eu já acabei de escrever a letra B E aí, como é que tá aí, galerinha? Estão acompanhando? E a galera aqui da sala? Todo mundo já chegou aqui no D Escola? Então a tia vai abaixar Tem mais, ó Tem a letrinha E Ela está Vamos só desligar o som Quem tá com som ligado Que tá dando eco aqui pra tia Ai, pato Tia O que você escreveu aí do ar Que eu não entendi muito? Sapato Ah, eu entendi A espato Mamãe Mãe, eu entendi A espato Tia, capé Tia, capé Tá ótimo Tá ótimo Olha só Quem terminou Já de copiar Tia vai explicar a atividade Putz, desliga seu som Meu amor Que tá dando eco aqui pra tia Obrigada Olha só Vocês irão dar O plural das palavras Nós usamos o plural Quando a gente quer falar Que tem mais de alguma coisa Por exemplo Deixa eu te dar um exemplo Cadeira Aqui na sala Tá cheia de cadeira Tem um monte Então a gente fala como? Quando tem mais de um Cadeira Cadeira Nós botamos o S No final, né? Então vocês vão Vocês irão botar Essas palavras Já acabei Isso aí Então, ó Dez minutinhos Pra galera terminar Tá? E aí a tia volta Pra corrigir a atividade Tá bom? Tia, só até o E Não entendi Não entendi Lute Lute Só um pouquinho Tem uma amiga que tá perguntando Oi, Luma Oi, Luma É só até o E? É até o E Obrigada Nada Oi, Rute Quem tem dúvida, Rute? Olha A gente vai A gente vai escrever Essas camadas Mais Balas Isso Então vai lá Chega seu áudio agora Isso Pra todo mundo Fazer atividade Isso mesmo Obrigado. 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 Estou tomando? Estou tomando? Oi, tia. Eu já acabei. Está bom, meu amor. Está bom. Isso, deixa só o áudio desligado que a tia já já está voltando para corrigir, tá? Te acabei! 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 Te ac ότι! Vamos corrigir, meus amores. Vamos lá? Agora esse aqui é foco. Vamos corrigir. Esse aqui é foco. Faz o sinal de joia aí pra saber se tá tudo ok, galera do online. Sim. Isso aí. Então lá, vamos lá. Dê o plural. Tinha. A gente não... A gente não... A tia vai corrigir. A tia... Oi? Oi? Vamos, ó. Áudio desligado. Vamos lá? Dê o plural. A gente usa o plural quando tem mais de alguma coisa, mais de alguém, né? Quando tem mais de um. Então... Como é que fica o plural de bala? Balas. 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 Muito bem. E o plural de menino? Meninos. 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 E o plural de uva? Uva. E o plural de uva? Uva. Deixa eu fazer a união. Deixa eu fazer a união. E o plural de escola? Escola. 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 Isso aí. Muito bem. E o plural de sapato? E o plural de sapato? Sapatos. 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 Todo mundo corrigiu? Tá ok? Sim. 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 Corrigiu o número? A galerinha aqui da sala corrigiu? Tá bom. Então, ó. Três minutinhos para todo mundo corrigir. Só três, hein? Para a gente ir para a próxima atividade. Já estou voltando, galera. Vamos desligar o áudio. Tá bom, tia? Mala. Mala. Sofie. 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 Vamos lá, meus amores. Quem terminou de copiar, vai pegar o caderninho de história. E já vamos botar o cabeçalho no caderninho de história, tá? Galerinha do online entenderam que é pra pegar o caderno de história. Quem não tem caderno de história pode fazer no rascunho, tá bom? Ó, galerinha da sala, ó. Vamos nos concentrar pra escrever atividade. A tia vai dar dez minutinhos pra gente fazer o cabeçalho. Galerinha do online, a tia já volta pra gente passar a atividade. Vão fazendo o cabeçalho, tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tia, agora eu tô da professora Tia, eu tô no aluno Pode colocar no outro Não tem como botar no outro Agora, tá? Porque tem gente copiando Ainda, espera só um pouquinho Tá bom? Já já a tia fala Com vocês, meus amores Tia, agora eu tô no aluno Tia Tia, terminei A tia tá escutada Ela tá corrigindo o dever Ó, a tia tá escutando Tudo que vocês estão falando Tá? Quem terminou, ó Tia tá fazendo um jóia aqui na câmera Tia, tia, tia Tia, tô no aluno Tio, tia, tia Tia, tia Tia, tia Tia, eu tô da aluna. A tia tá ocupada. 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 Depois do em aula, depois do em aula, nós vamos... Colar essa folha. A tia tá ocupada. A tia tá ocupada. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. A tia vai só botar aqui para vocês conseguirem visualizar. Oi, Ruth. Essa folha aí Deixem só o áudio desligado Que a tia vai fazer a leitura dela Vou distribuir a folha aqui na salinha E vou vir fazer a leitura dela Junto com vocês Tá bom, tia Tá bom, tia Tá bom Tá bom, tia Tá bom, tia Vamos, galerinha A tia vai fazer a leitura da folha E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Pra depois a gente fazer a atividade, tá bom? A galerinha que tá aqui na sala Vai acompanhando aqui, ó Pela folha que a tia deu Não precisa acompanhar aqui pelo quadro, não Tá? Vai acompanhando a historinha pela folha Vamos lá, galera Galera do online Faz um sinal de joia aí Pra tia saber que vocês estão ouvindo Enzo, tá ok? Sofia, tá ouvindo? Maria de Lourdes, Ruth, Luma Luma, tá ouvindo? Luma, faz um joia aí Joia, tá bom Joia, tá bom Vamos começar então O rei Momo Na manhã de terça-feira de carnaval O rei Momo estava dormindo e Roncava, roncava O rato foi chegando devagarinho e Roeu Roeu a roupa do rei Momo Quando o rei Momo acordou Viu a roupa toda ruída Riu Riu até cair no chão Pedrinho, o sobrinho do rei Momo Perguntou Tio, por que estás rindo? Deverias estar chorando de tristeza O rei Momo respondeu Estou rindo Por que o carnaval É a festa da alegria E nesses dias É proibido chorar E aí, galera Gostaram da história? Sim A tia hoje Trouxe essa historinha pra vocês Por que o carnaval Está chegando Todo mundo sabe? Eu sei Isso aí Esse ano vai ser Esse ano vai ser diferente, né? Mas a terça-feira de carnaval Continua sendo feriado Então, embaixo dessa Dessa folhinha aí Tem perguntinhas Que vocês vão responder A primeira pergunta Só um minutinho, Guilherme A primeira pergunta é Um Quais Rui Desliga o seu áudio que está dando o eco Por favor Responda Número um Quais são os personagens da história? Vocês vão botar aí Tem duas linhas pra vocês escreverem Número dois O que o rei Momo Estava fazendo Quando o rato Rueu a sua roupa? Tem uma linha aí Pra vocês responderem Número três Era terça-feira E aí vocês vão completar Tá? Tudo certo? Então, respondam Que já já a tia volta Pra gente corrigir Vou deixar o meu áudio desligado Deixem o de vocês também E até daqui a pouco Deixem o de vocês Deixem o de vocês Deixem o de vocês E aí E aí Oi galerinha, a tia voltou? Só pra avisar que tá na hora do nosso intervalo, do descanso, tá? 10, 15 minutinhos, a tia volta. Eu não vou ficar aqui na sala, tá? Se me chamarem, meu áudio e minha câmera estarão desligadas, porque a tia não vai estar aqui na sala. Aproveitem esse tempinho, gente, pra beber uma água, ir ao banheiro, esticar as perninhas, tá? Dá a relaxar as costas, tá bom? Então, levanta um pouquinho da cadeira, balança um pouquinho. Então, ó, nesse tempo, áudio e a câmera desligada, por favor. Vamos lá, desligando o áudio, desligando a câmera. Isso. Luma, Sofia, beijinho, até daqui a pouco. Até. Oi, pode falar comigo. Oi, tia, pode ligar a outra câmera. E aí E aí E aí